O que que tá acontecendo com esse episódio? Olá meus gatinhos fofos que encontram na rua e que não saem correndo quando eu chamo! Aqui é a Pami e sejam muito bem vindos a mais um vídeo do meu desenho favorito! Hoje eu vim aqui a pedido de muitos de vocês para comentar sobre Party Crasher, que significa destruidor de festas. A primeira coisa que preciso dizer é que eu ri alto e ri muito! O que que é essa dança? Esse prefeito maquiado? Esse mestre fulpenetra na festa? Eu não me aguentei! Acontece que os garotos resolveram dar uma festa surpresa para a Adrien que estava muito sozinho né? E quiseram aproveitar que Gabriel havia saído para um evento de moda. Mal sabiam eles que o rico ainda estava na mansão, colhendo suas borboletas. E quem apareceu no evento foi um holograma. A que ponto este homem chega? Gorila foi subornado com raras figuras de ação, não posso julgá-lo? Para deixar os rapazes, e só os rapazes, entrarem. Adrien não via muito sentido nessa restrição, mas Nilo insistia na ideia de uma tarde só para os amigos. Quer dizer, não há nada de errado em fazer um grupinho de vez em quando. Marinette e suas amigas, por exemplo, já fizeram isso várias vezes para discutir os planos malucos de Mari para chegar no seu não tão secreto crush. Ah, e obviamente Marinette e Stalker Shang não demoraram para descobrir e já estavam se descabelando toda para entrar na mansão. Até ter a ideia de se vestir de... O que era para ser um garoto. Enfim, nem tudo foi só alegria. A coisa ficou tensa quando chutaram o balde no volume da música e isso causou pane na energia da mansão. E o subsolo em que Emily estava escondida ficou totalmente apagado. Era só questão de minutos até a energia reserva da cápsula acabar e seria o fim definitivo da pobre mulher. Gabriel ficou tão desesperado que se transformou e tentou encontrar uma energia negativa de qualquer jeito. E apesar do drama, essa cena conseguiu também ter um lado engraçado. Quando o Rock Moth disse, não sinto nenhuma energia negativa, só sinto... Felicidade? O que está acontecendo na minha casa? Tipo, como eu sei que tem gente feliz na minha casa? Que história é essa? Não demorou muito até ele encontrar uma vítima. O coitado do super fã de Adrian que vimos em Gorizila. Adrian havia dito para Wayham mais cedo que o amigo não podia visitar a mansão, pois o Gabriel era muito rígido. O garoto ainda assim quis fazer algo pelo amigo e tentou entrar de surpresa. Mas o gorila já não estava mais escutando mais nada. Só queria saber dos bonequinhos dele. Vendo aquele baita festão, o pobre guri se sentiu enganado, rejeitado e foi transformado em Partycrasher. Um vilão com poderes de prever o movimento de seus inimigos e absorvê-los com seus globos de espelho. Daí em diante, muita coisa aconteceu. Ladybug foi capturada, Cat Noir estava sozinho e Mestre Fu de repente escolheu três parceiros para ajudá-lo. Do nada, Luca, Max e Nino receberam Miraculous. O Nino a gente entende, mas o que levou Mestre Fu a escolher os Miraculous e os portadores dos outros dois? E como Cat Noir já sabia os nomes deles? Acontece que esse episódio provavelmente saiu fora de ordem. Thomas pode dizer que os episódios não tem ordem certa, mas isso não é totalmente verdade. A ordem de alguns capítulos pode não afetar a história, mas vários eventos precisam acontecer em ordem cronológica. E algumas emissoras não estão respeitando essa ordem. Coitado do Thomas, ninguém colabora com ele. Não deu muito certo. Todos foram capturados e Fu já estava ficando sem Miraculous, quando lembrou de um bem especial. E escolheu Kim para ser o portador, por ter se mostrado digno ajudando o velhinho que havia quase caído mais cedo. Em sua forma de herói, Kim ficou cheio de Macaqueses. E usou seu poder para atrapalhar totalmente as habilidades de Partycrasher e quebrar seus globos, libertando todo mundo. Derivando então, teve a ideia que todo mundo dançasse de forma descoordenada e totalmente sem noção, para que o vilão não conseguisse prever o movimento de nenhum deles. A derrota foi certa. O Akuma foi purificado e tudo voltou ao normal. Inclusive na mansão Agresh, que todo mundo teve que limpar depois. Tô imaginando todo mundo agora fazendo fila para devolver os Miraculous. Vi também que muitos de vocês ficaram em dúvida de como os poderes desses novos heróis funcionam. Então vou preparar mais um vídeo para explicar bonitinho cada Kwame, cada herói e cada poder de cada personagem de Miraculous até agora. Então fique ligado no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, que eu sei que tem uns aí que não estão inscritos, mas tá aqui assistindo, mano, ficou que não tá clicando inscrito, por quê? Inscreve aí, por favor. Muito obrigada por assistir. Um beijo da gata e até a próxima.